Salve rapaziada, beleza? Olha só o que está na minha mão, hein? Pistão 4,5 da CRF Esse pistão aqui é o 70mm Então famoso de setentão Eu tenho a minha forjada E esse projeto eu vou fazer para essa joia, para essa 150mm linda, impecável, feita nos detalhes E esse projeto aqui, pessoal para mim será um projeto bem desafiador e vocês vão entender o porquê nesse vídeo e bem old-out também e vocês vão entender o porquê nesse vídeo Então fica com a gente e vamos lá para a preparação Nesse caso aqui, a ideia é fazer um 70mm mais forte do que o melhor que eu já fiz Então isso é um desafio montar um motor grande e eficiente Hoje a moto tem um virabrequim que o curso é deslocado no próprio vira Se você acompanha os meus projetos você percebe que eu nunca vou fazer uma forjada Eu vou tentar tirar o máximo de porcento de 70mm Setentão! Tudo que dá! Pessoal, já chega se inscrevendo no nosso canal E também o seguinte Já cheguei comentando É um projeto que a galera monta no Brasil inteiro de várias formas diferentes E os resultados são variados Então já coloca aí o resultado de velocidade, de cavalaria De forma que mediu Deixe alguma referência ali para a gente ter uma noção Do que esses motores estão virando e andando Sabemos que é variado mesmo Então é isso aí Vamos juntos para o videozão Vamos fazer um videozão ali na bancada Vou mostrar um pouco do motor E falar um pouco sobre esse projeto Que é um desafio para mim E pessoal Saia justa, hein? Então vamos lá pessoal! Vamos lá! Por que o projeto para mim é desafiador pessoal? Porque é o seguinte O dono da moto ele quer um 70mm top Ele quer um projeto Um 70mm que funcione de verdade Eu vou falar das minhas experiências O 70mm mais forte que eu já fiz Falando de cavalaria Na roda em terceira marcha Deu 27 CV na roda É um 70mm aqui da cidade de Joinville Fiz o video top dessa moto Infelizmente eu perdi o video no telefone E eu não consegui trazer o video para vocês Mas 27 CV na roda No álcool com o carburador de Twister Os 70mm mais fortes que eu já vi Que eu já passei no monotinamômetro Deu 28 CV em meio Isso com combustível de posto, né pessoal? Isso que eu já vi 28 CV em meio Terceira marcha Do alemão No encontro lá em Bras do Norte Lá tem uma galera braba, hein? Carburadorzão bonito Um 34 importado E um 70mm alinhado mesmo Então é o seguinte Eu não gosto de estipular Uma potência para um projeto Falar, vai dar tanto CV Eu gosto de fazer o projeto E vem o que vem, né? Às vezes vem mais Às vezes vem menos Mas a gente sabe que existe ali Uma referência de potência Em cima do que a gente vem fazendo Nesse caso aqui A ideia é fazer um 70mm Mais forte do que o melhor que eu já fiz Que foi 27 CV na roda A moto tem uma estrutura legal E o dono está disposto A fazer o negócio Para dar para frente Então vai ser um desafio Porque eu vou buscar Um resultado que eu nunca consegui antes Então por isso que vai ser Um desafio para mim E vai ser ousado Porque isso aí é um 70mm Então a gente vai ter Que dar tudo o que tem Para poder tentar chegar No resultado Eu vou apresentar O projeto que a moto tem Hoje, né? E algumas coisas Eu vou mudar nesse projeto Beleza? Então vamos mudar Hoje a moto tem um virabrequim Que o curso é deslocado No próprio vira Dá para vocês perceberem Aqui um enchimento No virabrequim E o curso é deslocado Foi feito uma usinagem Aqui, né? Por lá de dentro Não dá nem para ver A solda, tudo Pessoal, eu não vou usar Esse vira Porque hoje eu não uso mais Virabrequim Com o curso é deslocado Eu já usei bastante Já usei virabrequim Virabrequim deslocado Que deu resultado Que ficou muito bom Mas eu também já usei Virabrequim deslocado Que não deu resultado E que eu sofri bastante ali Para poder chegar no virabrequim Eu lembro de uma vareta Que a vareta simplesmente Não vinha potência Estava tudo certo na moto Tudo certo A moto não vinha Não vinha Não vinha Eu montei aquele motor Sei lá, mais de 5 vezes Para poder conferir tudo A moto ficou aqui na oficina É uma novela Tem serviço Que eu busco resultado E quando eu não venho Eu fico louco Eu desmonto Monto e a moto Vai ficando aqui O cliente vai ficando brabo Mas aí eu busco resultado E aí No último tiro O que eu fiz? Eu tirei o curso da moto Que era bastante curso Coloquei um virabrequim original Com um pib de 2 Diminuiu um monte o curso Diminuiu a cilindrada E a moto ficou show de bola Deu mais potência E ficou boa E já aconteceu isso Outras vezes também Então hoje eu não monto mais Virabrequim trocado Hoje eu faço o alinhamento Dos virabrequim aqui na oficina E as vezes quando é deslocado A gente sofre bastante Para chegar no alinhamento As vezes não consegue chegar Naquele especificado Enfim Não estou generalizando Não estou falando Que quem faz deslocado Não fica bom Tem muita gente que faz Que fica bom E pode ser que Antes aprenda os meus Mas é uma coisa Que hoje eu filtro E eu não faço mais No virabrequim Deslocado Então eu vou trocar o virabrequim Se o curso é deslocado Essa moto é cursada original Ela tem aqui a biela forjada E tem o que estão 70 O que estão 70 Já é o novo Já vai ser feito no projeto A biela Eu não sei se eu usarei Essa biela ainda E dependendo como for Eu vou usar Eu acredito que eu vou usar Essa biela Mas dependendo do curso Eu não vou usar Essa biela Sobre a biela forjada Vocês que acompanham Os meus projetos Vocês percebem que eu uso Muito pouco a biela forjada Se vocês quiserem saber O porquê que eu uso Pouco biela forjada Ou os casos específicos Que eu uso biela forjada Eu já dei até umas pinceladas Em outros vídeos Deixem nos comentários aí Se a gente ver Que uma galera está pedindo A gente vai fazer um vídeo Especificamente sobre isso Sobre biela forjada Onde que eu uso Onde que eu não uso E quais são as recomendações Isso minha né pessoal Não é uma coisa genérica Mas beleza Então ela tem Hoje essa biela Já tem o que são 70 A camisa eu vou usar A biela mesmo É uma camisa que ela já É uma camisa grossa Eu fiz um brunimento Ficou na folga certinho Limpou bem o brunimento Então eu vou usar A camisa da própria moto Que veio O motor já veio Para cá funcionando O motor veio com defeito Estourou Ele tinha estourado O rolamento do comando Um defeito normal Não tem nada a ver Com o motor errado Foi feito errado Não estou aqui Para poder falar mal De quem fez o motor Do projeto Quem fez Fez o projeto Dando o seu melhor Tentando tirar o máximo De potência Então todo o meu respeito Mas enfim Cada um tem uma forma De trabalhar Eu vou aplicar aqui A minha forma de trabalhar E a minha E é isso aí Por isso que eu vou mudar Algumas coisas Mas nesse caso aqui Estourou o rolamento Ela já usa um comando Bem quadrado Não é muito manso não Isso aqui não pode Deixar muito perto Então ele pode até Morder o cara Mas é um comandão É um comando É isso aí mesmo Fechou Cabeçote Eu vou trocar o cabeçote dela Mas eu vou usar o cabeçote Com válvula especial Ela já tem um cabeçote Com válvula especial Vou fazer um cabeçote No meu padrão Com válvula especial também Com válvula um pouco maior E é isso aí Eu vou tentar tirar O máximo de potência de um 70 Eu estimo Eu espero que venha mais de 27 Que é o máximo Que eu já cheguei Em um 70 Com sem curso Com válvulas originais A gente sabe Que quando a gente pega um motor Que ele é montado Usando bastante Da base original De desenvolvimento do motor A base que foi feita Lá na fábrica Então eu vou usar o curso original Eu vou usar peças Com peso aproximado Do original Que é o caso ali De um motor de CRF Com biela pino 15 De um 4mm Que não vai mexer muito Na estrutura do motor Eu vou fazer um reclusivo De válvula básica Mas que eu vou usar As válvulas originais Só para uma preparação De cabeçote Quanto menos eu fugir Ali da estrutura Da base do motor Mais fácil É tirar a potência É muito fácil Desmontar o motor standard E tirar a potência Do motor standard Fazendo um standard preparado Se a gente for fazer Um cálculo de eficiência Por cilindrada A gente vai ver Que quanto mais próximo Da cilindrada original Mais eficiência O motor tem É exemplo O cara da arrancada Via ali O tempo que os 4 minutos Vareta faz Que os 4 minutos 150 faz O tempo é baixíssimo Para fazer um tempo Desse Muitas vezes Com um motor grande É muito difícil A potência que vem Do motor pequeno Tem 4 minutos voador Que dá quase 200 por hora Então assim O motor ele foge Um pouco Daquela base Original ali Então conforme a gente Vai colocando Peças muito maiores Muito mais pesadas Vielão Cursão Cristãozão Cabeçotão Já vai mexendo A estrutura inteira É mais difícil A gente tirar a potência De fazer o motor eficiente Né Por quê? Porque o negócio Tem que ser feito ali No trato E vai fugindo Muita coisa Tem que vir corrigindo Muita coisa Repadronizando Muitas coisas Dentro das especificações Ali Né Que existe Dentro das normas Ali de mecânica E realmente É difícil Então isso É um desafio Montar um motor Grande e eficiente Né Graças a Deus A gente tem conseguido Fazer um motor Grande e eficiente O motor que eu montei Ali para correr No correio das proibidas Foi um projeto grande Ousado 400 cilindrado E conseguimos chegar Numa eficiência legal Um motor que tem Uma alta boa Aqueles Aquelas 150 Ali de um enviro Do Luquinha Que tem 40 CV na roda Também é um projeto Ousado ali Que conseguimos Uma eficiência legal Lógico Usa um cabeçote Ultra Red Não que o cabeçote É da Ultra Red A base A estrutura A preparação Quem faz é a gente Quem faz o desenho Do duto O perfil do duto Quem usina Quem faz a válvula Quem faz as molas Quem define a carga De mola O revanche Do camando Tudo é o preparador Eu pego o cabeçote bruto Eu não pego o cabeçote pronto Mas enfim Mas a gente já tem Umas peças Com estruturas ali Que resistem Que já é feita Para um motor Um pouco maior Nesse caso A gente vai usar O cabeçote base original Cilindro base original E tentar trazer Um 70 Eficiente Dentro dos meus padrões Ah tem 70 De 50 CV Pô legal Parabéns Os meus é 25 26 27 CV na roda E eu já acho Um resultado Muito legal Então a ideia Que é isso aí Pessoal É fazer um 70 Top de linha Beleza Então esse é o projeto Possivelmente a gente vai trazer Mais vídeos dessa moto Dela finalizada Ou talvez até Quando o projeto estiver pronto Deixa aí nos comentários Se vocês vão querer ver Se vocês vão assistir o vídeo Se vocês vão curtir o vídeo Se o vídeo vai ser legal Mas faz né pessoal Porque para fazer um vídeo A gente tem que mexer Nela na oficina inteira Parar E não sei o que E a gente tem que trazer o vídeo Para vocês A gente agradece Que vocês têm chegado junto Têm se inscrevido no canal Têm curtido e comentado Então pessoal Agradecemos mesmo É uma recompensa Que nós temos Então é o que né Eu falo ali O que eu faço Quando eu faço Eu dou dica A gente tenta ajudar vocês E vocês nos ajudam Dessa forma Eu ajudo Trazendo conteúdo E vocês nos ajudam Curtindo Se inscrevendo Né Comentando E é isso aí Que funciona Então são duas vias Beleza pessoal 70 Tudo que dá É o projeto Ousado É um dele Vai ter mais um No OHC 70 por 70 Vai sair também Então Tamo junto